MÚSICA 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 Vamos a leitura da palavra de Deus Versículo de número 11 do capítulo 3 do livro de Apocalipse Diz assim, vou deixar vocês lerem, tá bom? Primeiro vocês vão ler em voz alta Somente o versículo de número 11 Vamos lá, 1, 2, 3, já Que maravilha, hein? Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a sua coroa Olha que palavra, olha a forma De expressão E quem está dizendo isto É o próprio Jesus Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a sua coroa Levanta a sua mão Ou a sua Bíblia Fechem os teus olhos Liga o seu pensamento ao trono de Deus E ore dizendo assim Meu Deus Eis aqui A palavra do Senhor Que é santa É fiel É verdadeira É poderosa É inerrante E é infalível E é digna De toda a nossa Aceitação Senhor O meu coração Está aberto Para receber A palavra do Senhor Abre neste momento O meu entendimento Para que eu entenda O mistério Da sua palavra Senhor Quero guardar Esta palavra Em meu coração Amém Amém Pode tomar o seu assento Por favor Em nome de Jesus Desocupem as suas mãos Isto Batam palmas E glorifiquem ao Senhor Está bom Mas pode melhorar um pouquinho Isto Palmas Misturado com glória a Deus Aleluia Meus irmãos Estas palavras Que nós acabamos de ler Foram ditas por Jesus Quando Jesus Redigiu a sua carta A uma das sete igrejas Da Ásia Menor A igreja De Filadélfia Filadélfia Significa Amor fraternal Tanto a cidade Como a igreja Eram pequenos Esta igreja Por nome Filadélfia Ela recebe de Jesus Ela recebe de Jesus Vários Elogios Na carta que Jesus Redigiu A ela E entre esses Elogios Ela recebe de Jesus Três Observações Diga comigo Três Observações E a minha mensagem Está baseada Exatamente Nessas três Observações Que a igreja de Filadélfia Recebe Da pessoa Bendita de Jesus A primeira Observação É esta O Senhor Está dizendo Eis Que venho Sem demora Em outra Tradução Eis Que cedo Venho A segunda Observação É esta Guarda bem O que tens E a terceira Observação É esta Para que ninguém Tome O que? Para que ninguém Tome o que? A sua coroa Então queridos Irmãos Guarda Essas três Observações Para vocês Acompanharem O raciocínio Da mensagem Primeiro O Senhor Está dizendo Eis Que cedo Venho Jesus Está falando Sobre a sua Volta Jesus Está falando Aqui Exatamente Sobre O arrebatamento Da igreja Ele voltará Ele mesmo Afirma Que ele voltará Meus amados A humanidade Vive hoje Dias de perplexidade E os acontecimentos Ocorrem Numa velocidade Tão grande Que muitas vezes Nós não temos Tempo para pensar Neles Faltam nos Tempo para pensar Nos acontecimentos Que acontecem Em uma velocidade Eletrizante Todas as pessoas Sentem que Alguma coisa Tremenda Está para Acontecer E Repentinamente Muitos Se perguntam Quando será Isso Outros Estão Dizendo Para onde Nós estamos Indo Tem gente Prezada Os irmãos Que mesmo Sem compreender Absolutamente Nada De escatologia Bíblica Estão dizendo Em desespero Meu Deus Isso só pode ser O fim do mundo Outros Estão perguntando Será que o fim do mundo É um fato Será que realmente O fim do mundo É um fato A Bíblia Sagrada Aprezada Os irmãos Tem respostas Para todas As indagações E anseios Dos nossos corações Até o ponto Que nós Que nos é Permitido saber Apesar dos ataques Filosóficos Contra ela Através dos séculos As profecias Bíblicas Estão se cumprindo Uma após outra E vai se cumprir Até a volta De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E ele está afirmando aqui Eis que cedo venho Nós precisamos crer Na eminência Do arrebatamento Da igreja Por que que nós devemos crer No arrebatamento Da igreja Porque se você Acreditar Que Jesus vem Ele vem E se você Não acreditar Que Jesus vem Ele vem Do mesmo jeito Os anjos Anunciaram Que Jesus Cristo Vai voltar Em Atos Capítulo 1 Versículo 11 Depois de 50 dias Ou 40 dias Ou 40 dias Que Jesus Amado Admirados Admirados De ver A ascensão De Cristo Saibam que da mesma forma Em que ele está Ascendendo aos céus Ele voltará Para buscar um povo Para arrebatar O povo Então veja bem Então veja bem Prezados irmãos Que ali Os anjos Anunciaram Que Jesus Vai voltar Em 2 Pedro No capítulo De número 3 E no versículo 10 Pedro também Ele afirmou Esta verdade Dizendo que Cristo Vai voltar Ali diz a palavra Mas o dia do Senhor Virá Como um ladrão E os céus Passarão-se Com um grande estrondo E os elementos Ardendo-se Disfarão E a terra E as obras Que nela há Se queimarão Mas a Bíblia Sagrada Diz que Para a igreja De Jesus Nascerá O sol Da justiça E salvação Terá Debaixo De suas asas Mas a luz Da Bíblia Sagrada O apóstolo Paulo Também Disse Que Jesus Vai voltar Em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 O apóstolo Paulo Afirma O mesmo Senhor Descerá Do céu Com voz De arcanjo E com trombeta De Deus Em Apocalipse No capítulo 22 E no versículo 7 Jesus afirma Jesus afirma Outra vez Dizendo Que ele Vai voltar Lá no capítulo 24 Do evangelho De Jesus Escrito por Mateus Ali diz Fala Sobre Muitos Sinais Que antecederiam A volta De Jesus E estes E estes Sinais Estão Se cumprindo Nos dias Em que nós Estamos Vivendo Existem Prezados Irmãos Cerca de Mil Oitocentos e Sessenta e Três Afirmações Na Bíblia Que dizem Que Jesus Cristo Vai voltar Entre os Cristãos Primitivos A expectativa Da volta De Jesus Cristo Era tão Grande Que eles Saudavam Uns aos Outros Dizendo Maranata Que significa Ora vem Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Portanto A igreja De Jesus Cristo Deve estar Alerta A igreja De Cristo Nesta terra Deve estar Na expectação Na expectativa Sabendo Que o Senhor Jesus Pode voltar A qualquer Momento É certo Que um Dia Para Deus É como Mil Anos E mil Anos Para Deus É como Um dia Nós não Sabemos A hora Não sabemos Quando Mas temos A certeza Absoluta Que Jesus Vai voltar O arrebatamento Da igreja Vai acontecer Isso é um fato Creia quem Queira Creia Acredita Quem quiser Acreditar Duvida Quem quiser Duvidar A Bíblia Sagrada Afirma Que Jesus Vai voltar Em João Capítulo 14 Versículo Primeiro A seguir Do versículo Primeiro Ao versículo De número 3 Ali o Senhor Fala Através do Ministério Do apóstolo João Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também Em mim Na casa De meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou Teria dito Vou preparar Vos lugar E se eu for Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde Eu estiver Estejais Vós também Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh Aleluia Se você pode glorificar Glorifique Ao Senhor É a primeira Observação De Jesus Cristo Para a igreja Fiel Para a igreja De Filadélfia Ele disse Na carta Redigida Aquela igreja Eis que cedo Venho Quer dizer Prepare Eu vou chegar Eu estou ouvindo Isso é um fato A igreja de Filadélfia Era a igreja fiel Na carta que Jesus Redigiu a ela Jesus não teve Nada que contestar Naquela igreja Ele fez vários Elogios E essas três Observações Primeiro Eu vou voltar E segundo Guarda bem O que tens Eis aí a questão A igreja Era fiel Sincera Honesta Mas o Senhor Disse Guarda bem O que tens É preciso Prezar dos irmãos Que nós Guardemos O que Deus Nos tem dado É preciso Guardar a fé E tem gente Que ao invés De guardar a fé Está mudando Suas convicções De fé Existem Uma série De situações Que nos Forçam A mudarmos As nossas Convicções De fé É por isso Que nós Precisamos Guardar a fé Em 2 Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 Paulo Através De uma Revelação Divina Ele percebe Que os seus Dias Estão Contados E ali Ele diz Da seguinte Maneira Combati o bom Combate Acabei a fé Ou seja Combati o bom Combate Terminei a carreira E guardei a fé Desde agora A coroa De justiça Me está Reservada A qual O Senhor Justo Juiz Me dará Naquele dia Por que Que ele Teve Esta Revelação Porque ele Guardou A fé É preciso Você guardar A fé Outra coisa Que nós Precisamos Guardar A doutrina De Deus Em nossos Corações O escritor O escritor aos Hebreus No capítulo 2 Versículo Primeiro A seguir Ele diz O seguinte Convém Atentar Com mais Diligência Para as Coisas Que temos Ouvido Para que em Tempo Algum Nos Desviemos Delas Porque se A palavra Falada Recebeu Se toda Transgressão Recebeu Justa Retribuição Como escaparemos Nós Se não Atentarmos Para uma Tão grande Salvação Guarda No seu Coração Os Ensinamentos Da palavra De Deus Guarda Os Princípios De Deus No seu Coração Guarda Os Mandamentos De Deus No seu Coração Precisamos Guardar A mensagem Pura Do evangelho De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo As boas Novas Que falam Da encarnação Do verbo Que falam Da morte De Jesus Da sua Ressurreição Da sua Ascensão E da sua Exaltação É preciso Que nós Guardamos A esperança Viva No Senhor Em Tito Capítulo 2 Versículo 13 Nós lemos O seguinte Aguardando A bem Aventurada A esperança E o Aparecimento Da glória Do grande Deus E de nosso Senhor Jesus Cristo É preciso Que nós Guardemos O primeiro Amor Uma das Repreensões De Jesus De Jesus Cristo A igreja De Éfeso Foi A falta Do primeiro Amor Jesus Na carta Que ele Redigiu A igreja De Éfeso Jesus Falou Tenho Contra ti Que deixaste O primeiro O primeiro Amor Ou seja Vocês A igreja A igreja Não pode perder A palavra A igreja Não pode perder De forma Alguma A graça De Deus Jesus Jesus Orientou A igreja Fiel Que ela Guardasse Aquela Fidelidade E que ela Fosse Fiel Até o Fim Nós Devemos Guardar Firmemente Aquilo Que nós Temos De Deus Aquilo Que Deus Nos Deu Guardar Significa Vigiar Para defender Guardar Significa Vigiar Para proteger Guardar Significa Vigiar Para Preservar Guardar Significa Vigiar Para tomar Conta E para Zelar Para Exemplificar Nós Podemos Ir Lá No Livro De Samuel Segundo Samuel Capítulo 23 Versículo De número 12 12 O que Que está Escrito Ali Ali Diz Este Pois Se pôs No Meio Daquele Pedaço De terra E o Defendeu E o Senhor Operou Um Grande Livramento O que É que Nós Temos Ali Naquela Passagem De Segundo Samuel Capítulo 23 Versículo 12 Cujo Versículo Eu Acabei De Citar Ali A Bíblia Diz Que Os Filisteus Vieram Para Tomar Um Pedaço De Terra Que Valia Muito Um Pedaço De Terra Valioso E a Bíblia Sagrada Diz Que Um Dos Valentes De Davi Por Nome Sama Ou Sama Como Você Queira Entender Ele Se Pôs No Meio E Defendeu Aquele Território E Impediu Que O Inimigo Invadisse E Tomasse Aquela Terra De Grande Valor Sama Ele Foi Valente Os Crentes Precisam Igualmente Serem Valentes Não Pode Permitir Que O Inimigo Venha Invadir O Seu Território E Tomar Aquilo Que Deus Te Deu Quando O Senhor Fala Guarda Bem O Que Tens É Porque Tem Alguém De Olho Para Tomar Aquilo Que É Seu O Inimigo Está De Olho Para Tomar Aquilo Que Deus Lhe Deu Outro Modelo Está Em Mateus Capítulo 26 Versículo 41 Ali O Senhor Jesus Diz Orai E Vigiai Para Não Cair Em Observe Que Jesus Enfatiza As Expressões Orai E Vigiai Para Que Para Guardar Aquilo Que Deus Nos Deu Por Que Jesus Mandou Guardar É Porque Se Nós Não Guardarmos Com Segurança Podemos Perder Tudo Aquilo Que Deus Nos Deu Orando Se Recebe Vigiando Se Conserva O Cerne Desta Frase Está Bem Claro Existem Empresados Irmãos Outros Seres E Fatores Que Nos Podem Embaraçar A Ponto De Nos Fazer Perder A Salvação E Para Sermos Mais Advertidos Podemos Ver Exemplos De Pessoas Que Perderam Os Seus Valores E Perderam Por Que Porque Não Guardaram Perderam 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 Por que Porque Não Vigiaram Perderam Por que Porque Não Atentaram Para A Palavra De Deus E Um Deles Foi Esaú Quem Foi Esaú Esaú Foi Um Moço Muito Abençoado Por Deus Esaú Era Primogênito Esaú Tinha 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 Benção Da Primogenitura Isto Está Em Gênesis Capítulo 25 Versículo 29 Ao 34 Ali Nós Vemos Que Esaú Ele Não Guardou A Sua Primogenitura Ele Não Guardou Aquele Direito Ele Não Guardou Aquela Benção E Por que Que Ele Não Guardou Porque A Primogenitura Só Tinha Valor Na Questão Espiritual E Para Esaú As Questões Espirituais Tinha Pouco Valor Ou Quase Nenhum Valor Então Ele Vende A Sua Primogenitura Por Um Insignificante Prato De Lentilhas Ele Troca As Coisas De Deus Troca A Sua Primogenitura Por Um Prato De Lentilhas Ele Não Guardou Quando A Ordem De Deus É Guardar Guarda Aquilo Que Deus Te Deu O Outro Exemplo Foi Saúl Está Lá Em 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 11 Saúl Ao Desobedecer A Deus Ele Perdeu O Seu Reinado Por que Que Ele Perdeu Porque Ele Não Guardou Ele Não Segurou Ele Não Conservou E Quantos Irmãos Estão Perdendo Valores Estão Perdendo As Bênçãos De Deus E Pior Ainda Muitos Estão Perdendo A Sua Própria Salvação Porque Não Estão Atentando Para A Palavra Do Senhor Que Está Dizendo Eis Que Venho Sem Demora Guarda Bem O Que Tens Aleluia Meus Irmãos Há em toda Bíblia Sagrada Vários Textos Nos Ensinando Nos Ensinando A guardar Coisas Preciosas E Não Há nada Mais Precioso Do Que A Nossa Salvação Outro Personagem Da Bíblia Que Perdeu Tudo Que Deus Havia Dado A Ele Foi Judas Iscariotes Mateus 27 5 Judas Era um Apóstolo Do Senhor Judas Era Um Integrante Dos Discípulos Dos Apóstolos Dos Seguidores De Cristo Tinha Uma Posição Privilegiada No Ministério De Jesus Mas Judas Não Guardou Aquilo Que Ele Havia Recebido De Deus Ele Perdeu A Sua Salvação E Foi Se Enforcar E Se Enforcou Porque Não Guardou Aquilo Que Havia Recebido De Deus Guarda O Que Tens O Senhor Está Dizendo Guarda Bem O Que Tens Essa Expressão Prezados Irmãos Define Os Salvos O Salvo É Aquele Que Se Opõe A Invasão Do Inimigo O Salvo É Aquele Que Se Opõe A Invasão Do Paganismo Na Igreja O Salvo É Aquele Que Se Opõe A Invasão Do Pecado Na Sua Vida O Salvo É Aquele Que Se Opõe A Invasão Da Arrogância Da Prepotência Da Soberbice Na Sua Vida O Salvo É Aquele Que Resiste Firme Até O Fim Vem As Lutas Vem As Turbulências Vem As Dificuldades Vem As Circunstâncias Difíceis Que A Própria Vida Oferece Mas Ele Está Firme Na Fé Ele Está Firme Na Rocha Ele Está Firme Na Palavra Ele Não Arreda E Guarda A Palavra De Deus Na Sua Vida No Seu Coração O Salvo É Aquele Que Professa Ter Uma Vida Espiritual Mas Também Prossegue Progride Nela Avança Nela E Cresce Nela Como Foi o Caso Do Apóstolo Paulo Que Disse Eu Prossigo Para O Alvo Pelo Prêmio Da Soberana Vocação De Deus A Ordem De Deus Não É Olhar Para Atrás A Ordem De Deus Não É Retroceder A Ordem De Deus É Olhar Para Frente É Avançar É Crescer É Progradir Se Você Pode Glorificar O Nome Do Senhor Glorifique O Nome Dele Aleluia Esta É A Ordem Da Palavra De Deus É Avançar É Progredir Na Fé É Crescer Na Fé É Avançar Desenvolvendo A Sua Caminhada Cristã E Sempre Na Presença De Deus Então Jesus Está Dizendo Eis Que Cedo Venho E Ele Está Dizendo Guarda Bem O Que Você Tem E Na Terceira Observação Para Que Ninguém Tome O Que A Sua Coroa O Diabo Não Pode Roubar O Que Deus Te Deu Mas Ele Quer Roubar O Que Deus Te Deu Jesus Nos Orientou Dizendo Que Ele O Ladrão Satanás Veio Para Roubar Matar E Destruir Mas Aqui Nós Temos A Observação Da Palavra O Próprio Jesus Está Dizendo Que Ele Vem Que É Para A Gente Guardar Com Segurança Tudo Aquilo Que Deus Nos Deu Para Que Ninguém Tome A Nossa Coroa A Coroa Da Vida Prezados Irmãos Será Daqueles Que Forem Fieis Até O Fim Não adianta ir Até a metade Do caminho Não adianta ir Até Certa Certa Altura Do Caminho A Coroa Da Vida Será Entregue Aqueles Que Forem Fieis Até Ao Fim Lá No Livro De Daniel Último Capítulo E Último Versículo De Daniel Diz Assim Tu Porém Vai Até O Fim Porque Repousará E Estará Na Tua Sorte No Fim Dos Dias O Inimigo Não Está Muito Preocupado De Você Estar No Caminho De Deus Ele Só Está Observando Te Mirando Para Que Você Não Vá Até O Fim Ele Só Está Observando Para A gente Não Caminhar Até O Fim E Tem Gente Que Já Parou Tem Gente Que Já Retrocedeu Tem Gente Que Já Voltou Tem Gente Que Não Está Caminhando Mais No Caminho De Deus Tem Gente Que Já Desanimou Tem Gente Que Não Guardou A Fé Tem Gente Que Não Guardou Aquilo Que Deus Lhe Deu Tem Gente Que Não Guardou Os Dons De Deus Tem Gente Que Já Perdeu Quase Tudo Se Não Tudo Aquilo Que Recebeu De Deus Foi 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 Uma Certa Altura Do Caminho Mas Não Chegou Até O Fim E Nós Ainda Não Chegamos Até O Fim Então Temos Que Estar Nos Alimentando Da Palavra De Deus Nos Fortalecendo Em Cristo Jesus Temos De Estar Em Oração Em Jejú Temos Que Estar Na Presença De Deus Em Comunhão Com Deus Porque Nós Precisamos Guardar E Caminhar Até O Fim Esta Coroa Não Se Recebe Aqui Na Terra Ela É Para Aqueles Que Perseverarem Até O Fim Essa Coroa Da Qual Jesus Se Refere Não Se Recebe Aqui Só Se Recebe Depois Que Você Caminhar Até O Fim Mesmo Debaixo De Luta De Baixo De Tribulação De Baixo De Turbulência De Baixo De Adversidade De Baixo Das Frustrações De Baixo Das Circunstâncias Que A Própria Vida Oferece Você Precisa Caminhar Precisa Ir Até O Fim Precisa Provar Para Satanás Que Você Está Determinado A Ir Até O Fim Na vida Ninguém gosta De perder Nada Mas a pior Coisa É perder A coroa Da vida Daí A recomendação De Jesus Que Ninguém Tome A sua Coroa Coroa É símbolo De majestade Coroa É símbolo De dignidade Coroa É símbolo De distinção O que é que temos Que nos dá Dignidade Precisamos Guardar O que é que temos Que sempre tem Alguém De olho Querendo Tomar Precisamos Guardar Precisamos Guardar O que Deus Nos deu Que nos dá Dignidade E distinção Precisamos Guardar É ordem Da palavra De Jesus Jesus Está dizendo Eis Que cedo Venho Eis Que venho Sem demora Guarda Bem O que tens Para que ninguém Tome A sua Coroa Que Deus lhe abençoe Que Deus lhe abençoe Ei Que Deus lhe abençoe Coloca a mão Na altura Do seu coração Curve a cabeça E ore Dizendo assim Deus Me ajuda Eu sou fraco Pecador Debilitado Fragilizado Muitas Muitas vezes Me sinto Fraco Para vencer As turbulências As adversidades Senhor Eu preciso Muito Do Senhor Eu não posso Caminhar Sozinho Eu não posso Me resguardar Sozinho Eu não sou capaz Eu não posso Mas o Senhor Pode Eu não sou Mas o Senhor É Senhor Ajuda-me Na minha Fraqueza Amém Aleluia Pode louvar Pode glorificar O Senhor Aleluia Aleluia Pode glorificar Pode dar aplausos Para Jesus Só quem é Pentecostal Batam palmas E glorifiquem Ao Senhor Só quem é Pentecostal Batam palmas E glorifiquem Ao Senhor Aleluia Que Deus Abençoe Que Deus Nos abençoe Tem alguém Aqui que quer Aceitar Jesus Como seu Salvador Alguém que Está afastado Da igreja E quer reconciliar Com Jesus Hoje Se tiver Levanta sua mão Nós vamos Orar por você E vamos Receber você Como membro Do corpo De Cristo Alguém Quer reconciliar Com Jesus Hoje Quer aceitar Jesus Como seu Salvador Quem aqui Já é salvo Em Cristo Jesus Só quem Tem certeza Da sua Salvação Que Deus Lhe abençoe Amanhã E A